O rei Salomão se preparando para realizar a construção da casa para o Senhor. Para tal feito, ele manda pedir a Irão, rei de tiro, materiais para poder realizar a construção. O rei Salomão, filho de Davi, decide construir uma casa para o Senhor, para oferecer incenso, holocausto e celebrar as festas naquele lugar. Salomão enfatiza o poder e a grandeza do Senhor. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, diz o verso 5. Ao declarar tais coisas ao rei de tiro e para demonstrar o quanto o assunto era importante, Salomão pede que ele envie materiais específicos e um especialista que soubesse trabalhar com prata, ouro, bronze, ferro, carmesim, dentre outros materiais. O rei de Israel pede também por madeira do Líbano e promete enviar jovens de Israel para aprender a trabalhar com essa madeira específica. A resposta de Irão foi positiva e ele exalta e abençoa o nome de Deus, mesmo sendo um governante estrangeiro, e declara que ele enviaria um especialista em todo tipo de trabalho. Quando o rei Salomão viu que o seu pedido seria atendido, designou 70 mil carregadores, 80 mil trabalhadores de pedras e 3.600 mestres de obras para dirigirem o trabalho do povo, inclusive trazer para Jerusalém os materiais enviados até Jope, e assim começar a edificação. O rei Salomão tomou a decisão de construir uma casa para o Senhor, escolhendo fornecer a ele o que havia de melhor e mais exclusivo a fim de adorá-lo. Hoje podemos oferecer nosso corpo como templo para o Espírito Santo habitar, dando o nosso melhor para que seja a casa do Senhor. Por isso, consagre a sua vida a Deus hoje. Um ótimo dia para você e a sua família. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Obrigado.